Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então, vou mostrar para vocês onde fica a memória desse notebook Primeiramente a gente vai tirar aqui a bateria Para não ter nenhum risco aí de fechar algum curto na placa Depois de tirar a bateria a gente vai Vou levantar essa trava para cima aqui E puxar esse flat com muito cuidado É que esta cola aqui também, ela está passando por cima da tampa aqui da bateria E aí eu acho melhor tirar aqui para ficar mais fácil para remover essa tampa metálica Então o modelo aqui é um HP Spectre X360 E a memória fica bem escondida debaixo desta tampinha metálica aqui pessoal Vou tirar com uma mão só que a outra estou filmando aqui Ela é só encaixada, certo? Então com muito cuidado você consegue tirar ela aqui Aqui está dois pentes de memória Bem escondidos né O padrão aqui desta memória pessoal é DDR4 2666 MHz Então o vídeo é sobre isso, é um vídeo curto e rápido Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo Muito obrigado por assistir E até mais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti